Vai marcar no próprio vídeo, aí ó, tá abrindo o porco, ó, sem tirar a barrigada, tá? Sem tirar a barrigada, olha bem pra você ver. Olha lá, ó, a barrigada tá dentro dele, não foi mexido não. Só deu duas aberturas nas costas dele ali, ó, tá vendo aí? Ó, olha bem pra você. Olha. Vai ficar só a barrigada pendurada. Capaz de faca, porque essa faca ali é mais ruim pra cortar. Capaz de faca. Eu não gosto mais que seis minutos pra limpar um porco. Seis minutos? Tá bom. Já tá com um minuto e vinte. Hã? Um minuto e vinte. Não vou dar conta não, hein? Hã? Outras vezes eu gasto seis minutos pra limpar um porco. Não, vai sim. Falta muito tempo ainda. Pra seis minutos falta muito. Aê. Outras vezes eu... Tô meio devagar, tô com o dedo cortado, quebrado. Ah, você tá com o dedinho meio ruim, né? Uhum. E o gorro não dá conta limpar um porco seis minutos, não. A barrigada dele já tá aparecendo. A barrigada dele já tá aparecendo. A barrigada dele fica dentro dele, tá vendo? Ó lá. Ó lá. Viu? Agora vai tirar outra parte, ó. Deixa eu ficar do lado de cá. Olha lá, Elton. Ali, ó. Agora vai tirar outra parte, do outro lado. Ali, ó. Viu? Olha lá, Elton. Viu? A galinha toma um porre no sangue. Olha lá a barrigada, ficou só o lombo, tá vendo? O lombo, a barrigada pendurada, olha lá o lombo. Ficou só o lombo do porco. Olha lá a barrigada. Olha ali, olha. Olha lá a barrigada. Tá vendo aí? Olha lá. A barrigada e a cabeça. 4 minutos e 32. Tá bom aí. Aí, ó. Ficou só a barrigada e a cabeça, tá vendo, Cid? Beleza? Tá aprovado? Valeu, senhor.